Presidenta Dilma Rousseff chega a Espanha para participar da 22ª Cúpula Ibero-Americana. Brasil carinhoso. Quase 3 milhões de crianças entre 0 e 6 anos saíram da extrema pobreza. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A América Latina já tem mais de 150 milhões de pessoas na classe média. Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Propriedades produtoras de peixe vão receber recursos para se tornarem referência em piscicultura. Operação Curumim 2 busca melhorar a saúde das pessoas que vivem em comunidades indígenas de difícil acesso na região amazônica. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou agora há pouco na Espanha. A comitiva chegou no aeroporto de Jerez de la Fronteira. Amanhã de manhã, a presidenta visita o Oratório de San Felipe Neri, em Jerez. Depois, a presidenta participa da 22ª Cúpula Ibero-Americana, em Cadiz. Na sequência, Dilma segue para Madri, onde também cumpre a agenda oficial. Veja os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. Espanha, integrante da União Europeia, fica no sudoeste da Europa. Tem 47 milhões de habitantes e uma economia que movimentou um trilhão e meio de dólares no ano passado. Também está entre as 20 nações mais ricas do mundo o G20, mas sofre com a crise internacional. O desemprego chega a quase 22% da população. A dívida pública é de 70% do PIB, o conjunto de riquezas produzidas pelo setor econômico. Mas, no comércio, o intercâmbio com o Brasil vem aumentando, desde a queda de 2009, ano de turbulência na economia internacional. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países somaram 8 bilhões de dólares. De acordo com o governo brasileiro, a Espanha compra do Brasil produtos como soja, petróleo, café, cobre e ferro. E vende peças de aviões, helicópteros e caminhões, além de adubo, querosene, geradores elétricos e potássio. A Espanha também está entre os maiores investidores estrangeiros no Brasil. De acordo com o Banco Central, entre 2007 e 2009, a Espanha só ficou atrás dos Estados Unidos e da Holanda em investimentos no Brasil. Foram quase 9 bilhões e meio de dólares. Os principais setores são telecomunicações, energia e bancos. É esta relação privilegiada entre Brasil e Espanha que a presidenta Dilma Rousseff vem reforçar com a primeira visita oficial ao país. A presidenta começa aqui por Cádiz, onde participa da 22ª Cúpula Ibero-Americana e depois cumpre agenda em Madrid. Na capital espanhola, Dilma Rousseff encontra o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, o rei Juan Carlos I, alunos do programa Ciências Sem Fronteiras e empresários dos dois países. Cidadãos vão poder comprar pela internet mercadorias apreendidas pela Receita Federal. No próximo dia 6 de dezembro, a Receita vai realizar um leilão eletrônico de produtos classificados e vai permitir a participação de pessoas físicas e jurídicas. Esse tipo de leilão pela internet acontece desde 2010, mas até agora só empresas podiam dar lances. Para saber como participar, basta acessar o site da Receita. E foi prorrogada até amanhã a chamada pública para instituições que desenvolvam redes de cooperação solidária voltadas para produção, prestação de serviços, crédito, comercialização e consumo. O edital completo está no site do Ministério do Trabalho e as inscrições podem ser feitas no sistema de convênios do governo. Os endereços são esses que aparecem na tela. Quase 3 milhões de crianças entre 0 e 6 anos saíram da extrema pobreza graças ao Brasil Carinhoso. Lançado há seis meses, o benefício do programa Bolsa Família para quem tem filhos pequenos. A repórter Mara Kenup acompanhou uma mãe que está recebendo o benefício e mostra como o dinheiro extra está melhorando a vida da família. Damiana trabalha como diarista e tem cinco filhos. O Bolsa Família é uma tranquilidade para ela. O Bolsa Família me ajuda muito. Se não fosse ele, como é que eu vivia, né? Só faço uma diária, não tenho mais outro emprego, entendeu? Então me serve muito a Bolsa Família. De uns meses para cá, Damiana percebeu que o benefício havia aumentado. Passou de R$ 139,00 para R$ 270,00. O aumento foi por causa do Brasil Carinhoso, um benefício extra lançado em maio desse ano para quem recebe o Bolsa Família e tem filhos menores de seis anos. No caso de Damiana, a família dela foi beneficiada porque Ana Júlia tem um ano e oito meses de idade e Ana Luíza cinco anos. Agora dá para comprar mais umas coisinhas, leite, biscoito, para o neném, o arroz, o feijão, o macarrão. As coisas que servem muito para meus filhos. Em outubro, de 14 milhões de pessoas que receberam o Bolsa Família, mais de dois milhões tiveram a complementação. O governo repassou R$ 186 milhões só do Brasil Carinhoso. A maior parte do benefício foi para o Nordeste, seguida do Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. O benefício médio do Bolsa Família hoje está em R$ 134,00. Se você olhar apenas as famílias que estão no Brasil Carinhoso, esse benefício médio vai para R$ 230,00, que é o esforço a mais do governo para retirar dessas famílias da situação de extrema pobreza. O pagamento do benefício do Brasil Carinhoso ocorre junto do pagamento do Bolsa Família e já retirou milhares de crianças entre 0 e 6 anos de idade da situação de extrema pobreza. O benefício começou a ser pago em junho para 2,1 milhões de famílias que estavam nessa situação e estavam no cadastro único recebendo o Bolsa Família. Isso representa 2,8 milhões de crianças de 0 a 8 anos e 8,7 milhões de pessoas. Porque quando você coloca ou dá o benefício para a família, você retira toda a família da situação de extrema pobreza. E a partir de amanhã, as secretarias municipais de educação vão poder imprimir os formulários sobre a frequência escolar dos beneficiários do Bolsa Família dos meses de outubro e novembro. Os dados devem ser preenchidos entre os dias 1º e 22 de dezembro. São acompanhadas quase 18 milhões de crianças e jovens com idades entre 6 e 17 anos. Uma propriedade que produz peixes em Brasília vai receber 4 milhões e 500 mil reais para se tornar referência nacional de piscicultura. A ideia é que o local sirva como modelo para a criação de peixes em tanques, um dos principais focos do Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Este sistema de produção de peixes é chamado de tanque escavado. As tilápias são criadas em um espaço de 200 metros quadrados. A tilápia é muito boa de você mexer com ela. É tanto que ela reproduz 4 vezes por ano. A propriedade tem cerca de 1 hectare e comporta 20 viveiros. Os peixes adultos e os filhotes ficam em tanques diferentes. Esses tanques funcionam como uma espécie de berçário. Para cá são trazidos os alevinos, que são os filhotes dos peixes, para garantir o crescimento adequado e padronizar o tamanho deles. Depois, os alevinos são vendidos por um preço mais baixo para os produtores da região. A ideia é ajudar agricultores familiares a darem o pontapé inicial na criação de peixes. O local também oferece cursos de capacitação. É muito importante o produtor aprender a maneira correta de produzir o peixe. A cuidar da água, a fornecer a quantidade certa de ração, a comprar o alevino de maneira correta, padronizar o alevino. Então, durante esses cursos a gente ensina tudo isso. O Centro de Tecnologia em Piscicultura da Granja do Ipê, no Distrito Federal, é modelo de produção de alevinos e vai receber 4 milhões e meio de reais para se tornar referência nacional da área. A gente vai ampliar a parte de reprodução de peixes, aumentando a produção nossa que atualmente está na faixa de 700 mil alevinos por ano, a gente vai aumentar para 2 milhões e meio de alevinos. Além disso, vai aumentar a quantidade de cursos, a parte de capacitação. O Plano Safra da Pesca e Aquicultura estimula o uso de tanques para a criação de peixes e vai investir 135 milhões de reais em assistência técnica e capacitação. No Centro de Capacitação, ele vai poder aprender a fazer um empreendimento e está melhorando cada vez mais a técnica produtiva com a qual ele está associado. 12 milhões e meio de reais vão ser liberados pelo Ministério da Saúde para a implantação e fortalecimento da Vigilância Epidemiológica da Influenza, a popular gripe em todo o país. As transferências de recursos serão em parcela única e as transferências de verbas para manutenção vão ser de forma quadrimestral. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde também liberou quase 5 milhões de reais para projetos de implantação e aperfeiçoamento de ferramentas voltadas para a saúde masculina. O valor para cada projeto é de 60 mil reais. O incentivo faz parte da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. A nova página da Lei de Acesso à Informação do Ministério da Defesa já está disponível na internet. O objetivo é garantir aos cidadãos o direito constitucional de acessar a informações públicas. O site foi reformulado para facilitar a busca de informações por cidadãos e empresas e traz transparência às ações do Ministério da Defesa, como convênios e despesas. Pela página, é possível enviar pedidos de informação ao Ministério. Basta fazer o cadastro. E para tirar dúvidas, é só acessar o manual do usuário. Há também uma sessão de perguntas frequentes, com as principais demandas dos cidadãos. Para ajudar a melhorar a saúde das pessoas que vivem em comunidades indígenas de difícil acesso na região amazônica, os Ministérios da Saúde e da Defesa estão realizando, desde o início deste mês, a Operação Curumim 2. Hoje, em uma reportagem especial dos enviados Cleide Lopes e Márcio de Andrade, você vai conhecer um pouco da realidade de parte da região que está recebendo os serviços da operação. Tabatinga está localizada no estado do Amazonas, a cerca de 1.100 quilômetros de Manaus. O município fica às margens do rio Solimões e faz fronteira com a Colômbia por via terrestre e com o Peru por via fluvial. E para monitorar os mais de 1.600 quilômetros de fronteira, existem no local mil homens do Exército Brasileiro em posições estratégicas. O grande desafio é assegurar a inviolabilidade da fronteira numa faixa de fronteira que tem 1.600 quilômetros. Para as pessoas entenderem, isso é quatro vezes a distância Rio-São Paulo. Além de fazer a segurança nacional nas fronteiras, aqui o Exército também cuida da saúde da população. Neste hospital, o único da cidade da região, são atendidas cerca de 200 mil pessoas. A superlotação no atendimento acontece porque, além de militares e civis brasileiros, o hospital presta assistência ainda a peruanos, colombianos e indígenas. São quase 200 atendimentos por dia na emergência. A gente tem nesses distritos, nessas regiões mais distantes, nas aldeias, a ausência de pessoas. Então, quando eles chegam aqui, a gente sequer consegue, às vezes, se comunicar. A gente precisa e tem a sorte, quando tem de plantão uma pessoa da etnia que fala a mesma língua. Nesta enfermaria, por exemplo, estão internadas quatro crianças indígenas, com idades entre três meses a um ano. Três delas estão com pneumonia e uma quarta com diarreia. Esses quadros representam 60% do atendimento diário do hospital. Há quanto tempo você está aqui? Quatro. Quatro dias. Este hospital presta assistência a tantas pessoas, salva vidas, mas está passando por dificuldades. A nossa carga diária é muito paciente, é muito atendimento grave. E, com isso, dificulta um pouco o nome do hospital, o nome da instituição, que é uma instituição militar, e nós sabemos o que é o exército hoje. E, principalmente, a dificuldade de salvar vidas, que está ficando complicado isso. E para ajudar a melhorar a saúde das pessoas que vivem em comunidades indígenas de difícil acesso na região e a desafogar o atendimento neste hospital único das Redondezas, o Ministério da Saúde e da Defesa estão realizando, até o final deste mês, a Operação Curumim 2. A ideia é levar assistência médica a cerca de 14 mil índios que vivem em aldeias isoladas no Vale do Rio Javari, do Alto Solimões e do Alto Rio Negro. A gente escolheu alguns pontos, que são esses de mais difícil acesso, para conseguir trazer as equipes, para que elas prestem assistência de rotina, intensificado em alguns pontos. E amanhã, aqui no NBR Notícias, você vai saber detalhes da Operação Curumim 2, que conta com homens do Exército e da Força Aérea, além de agentes do Ministério da Saúde. A equipe está trabalhando por 30 dias para atender indígenas que moram em áreas de difícil acesso no Amazonas. Não perca! A classe média da América Latina cresceu 50% na última década, segundo o estudo do Banco Mundial. O relatório sobre mobilidade econômica e ascensão da classe média latino-americana, divulgado nesta semana no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aqui em Brasília, revela que em 2009 a classe média representava 30% da população da região. O Brasil teve um dos melhores desempenhos. Aqui, a classe média cresceu 40%. Hoje, uma quantidade maior de brasileiros tem acesso ao consumo de bens duráveis, como geladeiras, fogões, televisores e aparelhos de som. Dona Lindaura vai comprar uma lavadora. A cozinheira conta que tem mais oferta de empregos na área dela. E com isso, o salário aumentou. Ganhando mais, fica mais fácil abrir um crediário ou mesmo comprar à vista. Ela ainda diz que sobra para investir no futuro dos filhos. Meu menino mais velho tem 12 anos, ele já vai fazer um curso, né? Ele é bom em computação, então ele já vai matricular ele agora para fazer um curso. E assim, ele tem 12 anos, mas quando ele sair desse curso, ele já vem com uma caixa já para o sétimo serviço. Pois é, e aí eu quero investir neles, porque a única coisa que um pai de família tem que fazer hoje é investir nos filhos. Dona Lindaura faz parte do grupo que os economistas chamam de classe média. De acordo com o relatório do Banco Mundial divulgado esta semana, eles chegaram a 152 milhões de pessoas na América Latina em 2009. Número 50% maior do que em 2003. Os países que mais contribuíram para a melhora foram a Colômbia, o México e o Brasil. No passado, no Brasil, era uma heresia dizer que se poderia crescer e distribuir renda. Foi só recentemente que nós tivemos a coragem de afrontar esse dogma e passamos a crescer distribuindo renda, o que nos permitiu alcançar os resultados que alcançamos. O estudo considera que um cidadão é de classe média quando ganha entre 600 e 1.500 reais por mês, mais ou menos. De acordo com a pesquisa, este grupo cresceu na América Latina porque os trabalhadores estão ficando mais tempo na escola, existem mais empregos com carteira assinada, mais mulheres estão no mercado de trabalho, mais pessoas vivem em áreas urbanas e as famílias estão menores. Você tem crescimento, você tem redução de desigualdade, você tem redução de pobreza. Por trás disso, nos pareceu, está acontecendo um processo meio inédito, pelo menos desde que nós temos dados. Uma transformação social bastante importante. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma ótima noite e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.